Carota, dourada, quero ser seu irmão, eu sou seu irmão, namorado Um beijo, na boca Eu continuei aqui, um abraço apertado, forte, suado Vale, Rádio Taxi, obrigada pela presença, bem-vindos Daqui a pouquinho vocês vão contar todas as novidades pra mim Boa noite, plateia, obrigada pela presença de vocês Aliás, foi a roqueira Rita Lee Paulista, a madrinha da banda Que foi sucesso nos anos 80 e está de volta Aliás, vocês nunca deixaram de estar, né? Uma época sumiram, mas vira e mexe um show aqui, um show ali Nos anos 80 é que aconteceu a banda, né? É, até 86, final de 86 a gente se separou E voltamos agora, 20 anos se foram e vieram E foi a Rita Lee a madrinha? Eu não sabia disso, ó Foi a Rita Lee? Foi O Rádio Taxi era a banda de apoio da Rita Lee Na época do Lança Perfume, do Saúde, 80, 81 Ai, que bacana, que delícia Daqui a pouco eles vão contar mais Eu vou pros comerciais junto com o Rádio Taxi Volto voando, eles vão cantar uma inteirinha pra gente De pé ao deitado, com o rádio ligado Tão ligado e eu ligado em você De pé ao deitado, com o rádio ligado Tão ligado e eu ligado em você